Fala aí sobre eventos, tudo tranquilo? Se tem uma coisa que não gostamos nada em jogos, é do famoso Pay to Win. Pay to Win, pra quem não sabe, é uma expressão que usamos quando alguém tem que pagar com dinheiro de verdade, seja dólar, euro ou real, pra ter determinado item ou privilégio dentro de um jogo, que ele poderia conseguir com muito esforço ou não. E hoje, vamos falar um pouco disso quando falarmos sobre o Arc Mobile. Mas antes, falarei algumas atualizações que tiveram no PC já há um tempo, mas que até agora não veio pra Playstation 4 e nem Xbox One. Então vamos lá, desde até LC2, foi prometido diversas correções, isso de fato tem acontecido no PC, mas a galera dos consoles de mesa ainda está a ver navios. Mas o que podemos esperar mais pra frente é o conserto de múltiplos buracos, colisões e erros em geral na malha do jogo, inclusive aqueles que comprometem a jogatina, minhas hianodontes e cavalos que o digam. Plataformas não poderão mais ser colocadas no topo de terminais de obeliscos. Também teremos o conserto de um bug, onde as criaturas voadoras fogem quando o jogador sofre um dano por alguma criatura na água. Isso acontece bastante comigo. Também vai haver um conserto sobre as sanguessugas que ficam na sua tela, mesmo depois de terem sido removidas do seu corpo. Também será corrigido um problema com a cela tech da tapejara. As criaturas aladas sofrerão alterações também, pra que não fiquem atacando em círculos quando estão batalhando no ar. Quem é que nunca viu isso acontecer, hein? Por exemplo, de duas Argentaves se enfrentando no ar, mas poucos se acertam e só sobem, sobem, sobem e sobem, até que desaparecem completamente. Pois é, isso será corrigido em breve para os consoles. E por falar em Argentaves, seu HP será reduzido em 20%, talvez assim, dando mais importância, mais ênfase para sua habilidade de comer criaturas mortas. Reduzido também o custo para clonar o grifo. A velocidade de movimento do Ictiosauro e do Plesiossauro também sofrerão uma queda em 35%. Putz, justo o Ictiosauro que eu usava pra navegar, mas concordo que ele é muito rápido mesmo. E também agora, os refrigeradores terão a opção de colocar o código PIN. Gente, mais uma vez eu vou dizer que isso já foi atualizado nos PCs, mas em breve sairá para Playstation 4 e Xbox também. Então, fiquem espertos, pois muita coisa vai entrar em vigor logo, logo. Agora sim, vamos falar sobre Arc Mobile e sobre as compras dentro do jogo. Quando foi anunciado para celular e dito que seria de graça, logo eu pensei, ué, será que é de graça mesmo? Então, há uns tempos atrás, nossas suspeitas foram confirmadas. E sim, teremos uma loja para comprar coisas no jogo. Agora, se você me perguntar se você vai ter que se preocupar em comprar coisas que não haverão no jogo, eu digo que não. Você não vai precisar se preocupar, sobrevivente. Pois tudo que estará disponível para compra na loja, você conseguirá no jogo, uma vez ou outra. O pessoal da War Drum Studio sabe que a ideia de compras no jogo traz uma divisão de opiniões muito grande. E por isso, para aqueles que não querem gastar nenhum centavo no jogo, não vão precisar. Uma vez que todos os itens, estruturas e buffs poderão ser obtidos de maneira gratuita no jogo. Como por exemplo, o Unset Umbar, que será um recurso raro que poderá ser comprado na loja ou ser obtido em lote de grandes predadores, encontrado em depósitos de Umbar, uma chance aleatória e muito pequena de poder encontrar em alguma pedra ou até mesmo tê-la como brinde após assistir um anúncio. Além do mais, poderemos ter um boost em XP e presentes gratuitos diários como um bônus toda vez que entrarmos no jogo pela primeira vez ao dia, sabe? Algo que já estamos familiarizados em alguns jogos mobile. Também haverão propagandas no jogo, que poderemos assistir ou pular, tal como já em alguns jogos mobile existe. Mas caso você assista, você receberá também um prêmio. Então, isso tudo nos mostra que você será capaz de conseguir tudo no jogo sem prezar ferir o seu bolso ou o bolso dos seus pais. E eles deixaram bem claro que as compras no jogo são apenas para aqueles que não têm muito tempo para jogar e que mesmo assim querem desenvolver bem o seu personagem. A gente sabe que isso é só uma desculpa, né? Mas vamos fingir que a gente aceitou. Bom, e o que mais poderemos comprar? Bem, poderemos comprar quase tudo. Desde estruturas, itens, tintas, rações, munição, sela... Mas sempre respeitando o nível que você está. Por exemplo, se você estiver no nível 32, não poderá comprar um rifle, pois os rifles só são desbloqueados nos engramas no nível 35. Então, ele só vai ser liberado para compra na loja quando você atingir o nível necessário. Entendeu? Também poderemos comprar buffs, como buffs de ataque, peso, estamina, oxigênio e algo que eles estão chamando de Soffinbaum, que traduzido é chamado de Bálsamo Apaziguador. E o que o Bálsamo Apaziguador faz? Ele será dado para uma criatura sob domesticação para aumentar a efetividade da domesticação. Creio que teremos um item semelhante para dar os filhotes no imprint, para que assim eles tenham mais afinidade também. Se é que esse item aí também não vai fazer isso, né? Agora, saiba que eles também estão oferecendo um serviço de assinatura, chamado Primal Pass. O Primal Pass será como se fosse uma conta premium e você terá bônus permanente de XP dobrado, remoção de anúncios no jogo, incluindo a remoção dos itens recompensa destes anúncios, vagas reservadas nos servidores, ou seja, nenhum servidor estará cheio para você, acesso antecipado de eventos especiais, por exemplo, se tiver um evento de dupla XP e domesticação, que geralmente começa na sexta-feira. Você vai tê-lo já disponível na quinta, entendeu? Enquanto todos os outros vai começar só na sexta normalmente. E é claro que haverão servidores exclusivos para membros dos Primal Passes. Esse passe terá dois pacotes, o mensal e o anual, e está disponível por 3 dólares e 99 centos, ou seja, 4 dólares o pacote mensal, e 34 dólares e 99 centos, ou seja, 35 dólares o pacote anual. Sabe o que quer dizer, meu amigo? Quase 15 reais o pacote mensal e 130 o pacote anual, mais caro que a PSN, velho. Bom, antes que você me pergunte, eu já respondo, não, eu não vou comprar. Mas enfim, o que vocês acharam? Respondi algumas perguntas de vocês? Espero que sim. E por hora, isso é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, e se querem saber mais coisas sobre ArcMobile, se inscreva no canal, pois a qualquer momento eu posso voltar com mais um vídeo de ArcMobile. Muito obrigado.